Os adolescentes empurravam essa motocicleta pela rua Guararapes após a prática do furto. Quando foram surpreendidos pelos policiais, na noite desta segunda-feira, eles tentaram fugir, mas foram apreendidos. Um deles usava essa bicicleta. E no cruzamento da rua Guararapes com a rua Pernambuco, visualizamos dois indivíduos. Um de bicicleta e um em cima de uma motocicleta, tentando dar tranco na motocicleta. E eu desci para fazer a abordagem nos indivíduos. Ambos jogaram a bicicleta e a motocicleta no chão e tentaram prender fuga pela rua Guararapes, sendo detidos pela rua Guararapes. Averiguado melhor, eram dois menores, um de 15 e um de 14 anos. E eles estavam furtando a motocicleta naquele momento. A moto foi recuperada e os adolescentes apresentados no plantão de polícia. Apesar da pouca idade, eles mostraram muita agilidade para furtar a motocicleta. A habilidade para o crime está muito grande. A facilidade com que ele tirou a motocicleta do local e estava tentando fazer a motocicleta pegar é impressionante. Apesar de tudo, ambos foram liberados e a moto devolvida para a vítima. Lucas Claro, para o Rápido no Ar.